Estou aqui no estádio onde vai rolar as oitavas de final. Brasil e Coreia, é hoje. Hoje é tudo ou nada. Quem perder está eliminado da Copa. É tudo ou nada. E se é Brasil, é tudo. Vamos que vamos. Estou aqui na torcida. Já estou aqui de camiseta azul, calça amarela, representando a seleção brasileira. E meu palpite para hoje, 3 a 0 Brasil. Vamos que vamos. Chegou a hora. É hora de entrar no container gigante. É hora de entrar no estádio. Vamos. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Veste com o Brasil. Bora. Tudo aqui é feito de container. Olha um container aqui, vários outros por aí. Estamos dentro. É tudo container. Tudo, tudo, tudo. Antes de entrar no jogo, passei na loja para comprar o mascote da Copa do Mundo. Olha que fofinho. Vai dormir comigo até o Brasil ser hexa. Eu dormi abraçadinho com o mascote da Copa. Vamos embora. Vamos. 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 Vou pegar meu dinheiro, que bom! Ela é personagem, velho! E Riqui! Woohoo! Vontagem regressiva para a goleada do Brasil 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 Falta o pênalti, mas falta o pênalti. Pênalti, pênalti pro Brasil. O Neymar não perde. A expectativa aqui pro segundo gol, hein? Receba! Bora! 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 Corro! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.